Aqui são senhoras e senhores, o oferecimento de... De quem? A rainha desse negoção. De... .gk 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 Preparem-se todos vocês. Nós iremos juntos, porque eu tô muito horrível já, né? Mas é legal. Fô derretida. Tudo bem? Pra ver. Te ver, de quem? A Arafa falou que eu peguei um monte de banho. Eu falei, ô, você é louca, eu peguei ninguém, filho. Pegou, não pegou. Não peguei ninguém. Vem, Cris, ó, não disse isso aí. Para que se é... Se é que é que é se eu, eu vou... Toma o microfone, toma o microfone. É. Pega minha mão, na mão, na mão. Eu quero tu fazer aqui quem vai me dar uma mão, filho. Sou fiel, Mayara. Pega o ninguém. Sou fiel. O coração dele, sou fiel. O homem desde o príncipe desse, acho que eu pegue de geroma. Leandrinha! Atenção, atenção! Vamos fechar leandrinha, hein? Vamos tomar bala. Vamos! Olha só o caralho! Eu sou o pior câmara mesmo, eu estava esperando o momento certo. Falou que o chat falou que eu peguei, peguei ninguém não, pô. Agora eu vou pegar. Na porra! Na porra! Ei, ei, ei! Olha ela! Chegando na hora certa, cheio de bebida! Vai beber o quê? Beba a vontade, vodka é Red Bull! Jamais! Jamais! Pecado? Concordo contigo! Vamos melhorar uma dose então! Vamos, vamos, vamos! Oi! Vamos! Ai, ai! Você está com medo! Eu fome! Vamos ver, vamos ver! Você é dica Você é dica Olha Explica Ele passou mal, teve que ir embora Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu A cantora já está toda acabada Porém o Cristo vem A pele também E a proprietária Ela falou que você estava atrás de mim Ela falou que você passou mal Obrigada É melhor agora não Obrigada porque estou dando um show Eu e a menina A gente não tem feito de fumaça Quero papo com você não Quero papo não Estava dando em cima de uma menina Eu sou surtada Eu sou surtada Eu gosto de homem que quer só eu Sem querer outras meninas já vai ficar com ela De novo Você não assumiu fazer o que? O homem desse O pitelzinho dele O dia que assumiu Eu fico quieto Porque o Toquinho vai fazer uma performance Porque tem razão pela Andrinha Ai quando o Toquinho começou Ela tem no cabelo Eu comi o cabelo dela Foi Mas estava gostoso Vai, vai Toquinho, vai Vai, vai Vai Toquinho Eu gosto de assim, tá vendo? Para, choquei Engraçado Engraçado Meu Deus, deixa eu ver esse chat E aí chat Vamos viver Tô com medo Vamos viver Vamos embora E aí Marco O que é o chat 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 Isso Atenção Vai, vai, vai Vai pedir desculpa Vai pedir desculpa Vai pedir desculpa Atenção Christian, Christian Essa é a nossa Atenção Tá até pouco Um, dois Um, dois, três, vai Vamos Segura a porta do caranguejo Segura a porta do caranguejo Segura a porta do caranguejo Vamos Segura a porta do caranguejo Segura a porta do caranguejo Segura a porta do caranguejo Ai, ele é muito sapo Pô, pedaço E eu já te segurei O dia todo Pensa bem, mulher Você tá doido Pra ficar sozinho Aula 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 Ele é safado Olha só o que aconteceu Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Ah, não Ah, não Olha só Ela falou que eu tenho uma câmera na minha frente, como que eu vou te beijar? É, fumada, fumada, tá vendo, gente? Porque eu não documento essa porra, tá vendo, gente? Tem que documentar de longe, peraí, 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 peraí. Vou documentar de longe. Vamos ver, vamos ver, cara, vamos ver aí. Ei, tá doizinho, vamos ver, ó. Já vou. Vou documentar de longe, gente. Chega aí. Tá bom é documentar de longe. Entendeu? Ah, vai dar uma documentada, né? Ah, eu não sou bom. Uma mulher falou que não queria beijar por causa da câmera. O John não me deu a fumada. Ele deu a fumada pra chegar na mina e falar, porra, esses caras é foda. Eu quero te agradecer aqui, porque... Conhecei esse moleque, cara. Conheço o moleque. Mano, tem um ali que...